E quem estava com saudade dos karts rodando na nossa cidade tem motivos para comemorar. Tudo isso porque depois de quatro anos, o Campeonato Baiano de Kart voltou a ser disputado no que sobrou do cartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas. Foi muito emocionante, demais! Há quase quatro anos começava exatamente aqui, onde eu estou, a destruição do tradicional, do histórico cartódromo internacional Ayrton Senna em Lauro de Freitas. E a destruição começou exatamente para dar lugar ao Centro de Excelência de Judô. Um espaço muito bonito, um espaço que inicialmente era para a vinda dos Jogos Olímpicos, parte desses Jogos Olímpicos para cá. Mas por que o cartódromo começou a ser destruído naquela época? Porque exatamente aqui, em 20 mil metros quadrados de área, tinha box, garagens, parque fechado e restaurantes e área de estacionamento. Mas, qual fênix? Eis que ressurge o kartismo da Bahia pelas mãos da Associação Baiana de Kart. E, no pedaço que sobrou do Cartódromo Internacional Ayrton Senna, a Associação Baiana de Kart recomeça, depois de quatro anos, o Campeonato Baiano de Kart. E, olhe, com recorde de pilotos, estes pilotos que são realmente verdadeiras fênix, que ressurgiram de nada, mas que estão se fortalecendo, estão treinando este ano para, no ano que vem, começarem vida nova na casa nova do automobilismo baiano São Francisco do Conde. Realmente, os cartistas baianos são uns guerreiros. Depois de muitos anos de sucesso, perderam boa parte do cartódromo internacional Ayrton Senna em Lauro de Freitas, mas, quatro anos depois, deram a volta por cima e recomeçaram o Campeonato Baiano com um número recorde de pilotos. A prova contou com a presença do ex-piloto Mário Monteiro, que, emocionado, falou do seu amor pelo esporte e deixou também comovidos os cartistas baianos. Olha, e o kart realmente voltou com tudo. Eu estou com duas gerações maravilhosas aqui. Ao meu lado é o Valdo Luz, conhecido, piloto famoso na atualidade. E agora, do meu lado de cá, eu tenho uma história viva do automobilismo baiano. Eu estou ao lado do piloto Mário Monteiro. Ele correu simplesmente na Centenário. Só. Mário Monteiro, 84 anos de muita história no automobilismo. Muita, muita história. Hoje chegamos no automobilismo ainda. 84 anos de só o automobilismo que vier aqui hoje em você. Correu junto com grandes pilotos. Sinta aí alguns. Corriu com a gente de pau ainda. Lulú, geladeira. Lulú, geladeira da Bahia, Lulú, geladeira. Os pilotos da Bahia todos, né? José Carlos Barça, José Vilaí, os pilotos toda da Bahia e corriu. E está aqui no cartório, no Ayrton Senna, sentindo o cheirinho da gasolina, do etanol. Como é que funciona? Estou aqui, ó. A lágrima quer sair. Impressionante. Eu amo o automobilismo. Eu amo, eu amo o automobilismo. Uma declaração dessas lágrimas saindo, eu valdo, quando vê o automobilismo de perto, como é? Para mim é uma satisfação muito grande em, com a colaboração, né? De nossos amigos, da federação, da CBA, está proporcionando um momento desse, de uma pessoa que tem no sangue a gasolina que corre e estar conosco aqui, não tenho palavras. E chorando. E ainda emocionado. Foram várias baterias com acirradas e belas disputas, que começaram com a primeira bateria da categoria Esporte 400B. Os primeiros vencedores da temporada foram Alexandre Pérez, Wilson Maciel e Sérgio Tavares. A segunda bateria foi da categoria Esporte 400A. E o primeiro vencedor da temporada foi o experiente piloto Euvaldo Luiz, seguido de Júlio César, o pai, e Júlio César, filho. Na terceira disputa, a categoria Esporte 400B voltou à pista para a segunda e decisiva bateria. E desta vez, Sérgio Tavares venceu, seguido de Elden Pitta e Zilney Campelo. Surpreso com o próprio feito, o piloto Sérgio Tavares foi o primeiro colocado na soma das duas baterias e comemorou nos box, lembrando que não tinha nem kart para correr. Nem treinei, foi suado, a gente montou o kart ontem, no final da tarde, e só no warm-up de hoje que eu conheci o kart, né? Que andei e fomos para a luta, né? Disputando, muita disputa, a corrida foi boa e tiramos no braço. Está animado agora para o resto do campeonato? Lógico, com certeza. Na segunda bateria da categoria Esporte 400A, os karts voltaram à pista com o motor invertido na ordem da chegada da primeira bateria. Assim, Euvaldo Luz largou em primeiro com o motor do último da primeira bateria, Valdemiro Oliveira. Depois da bandeirada, Euvaldo conseguiu segurar o garoto Júlio César Filho, de apenas 16 anos, quase até o final, mas acabou cedendo a primeira colocação. Com a primeira e a segunda colocação nas duas baterias, o experiente piloto Euvaldo Luz foi o vencedor da Esporte 400A. Ele vibrou bastante com o seu resultado, mas principalmente com o sucesso da prova. É uma disputa muito acirrada, são competidores bastante experientes e um altíssimo nível de disputas. Então, você conseguir se sair bem numa primeira etapa é sempre bom, é sempre gostoso. É um sonho que a gente está realizando, né? Na categoria de karts alugados a rental, o vencedor foi a dupla formada por Klaus e Sérgio, seguidos de Leonardo e Anderson e Sérgio e Leandro. A dupla vencedora elogiou a nova categoria e trocaram elogios entre si, fazendo planos para o futuro. Correr em dupla deve ser um negócio bem gostoso, né, Klaus? Com certeza, é fantástico. E ainda mais com o piloto e quase irmão, então é melhor ainda. Com certeza, muito legal e extremamente prazeroso. Sérgio, se ele não andasse bem também não dava certo, né? Não, mas isso aí não tem nem dúvida. Ele anda certo e, além de tudo, é um grande amigo. Então, a gente faz a nossa prova e depois fica torcendo pelo parceiro. É muito bacana. A gente procura buscar regularidade e também preservar o carro pra segunda bateria. Então, não é só a gente ganhar uma bateria, tem que pensar também, usar um pouquinho a cabeça, porque tem mais na frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho